Eu ando pra trás, eu ando pra frente Tem garota linda, eu ando E danço pra trás, eu danço pra frente Tem garota linda Segue, 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 meu garotão Segue, 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 esse garotão Tem uma enorme paixão Por você, garotinha Tem uma enorme paixão Por você, garotinha Chegue, segue, 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 meu garotinho Chegue, segue, segue, meu garotinha Minha garotinha E danço pra trás Mostra a tua provocação Me lambeu, sabe o que faz ficar da emoção Vem, 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 pega, 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 pega a minha mão Pega, 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 pega a minha mão Carote na linda Papai Meu amor Que cozinha linda Sei, 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 sei Papai Sei, 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 papai Carote na linda Vem, vem, vamos, vamos, vamos Caraval Foi meu amor E foi meu amor Pra você tem que ser Carotinha linda, chegue o papai Carotinha linda, chegue o papai